Olha o cifrão Aaaaah Vai me meter essa mesmo? Oh, você me cai... Zé Por isso, Zé, que eu vou... Nossa, eu vou acabar com você, mano Bem bravo, mano Vamos lá, vamos lá Nó, perri, perri, perri O que você tá aqui? Aaaaah 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 E aí Fiz uma música chamada de Ops. O Ops tem chance de ir na Copa do Mundo. Só que foi uma condição térmica. É só o Cid, pô. Porque ele, como esse negócio é foda, porque a condição física ele não tá até nenhum, ele saiu do final da Libertadores 200, que é esse aí. Agora ele também pediu pra sair. Fiquei triste, Zé. Vai, Folder. Ah, Folder. Ô, mano, sai pra lá, velho. Eu tô mais aqui, velho. Tô doido, velho. Tô marcando os dois, deixa o meio aberto. Relaxa, deixa o jornal. Pode, tá bom. Tá forte assim. Ó, cara. Fugado, Zé. Tá caralho na moral, Zé. Ai, mano. Tá caralho na moral. Eu posso encostar a bola aqui. Não, Folder, né? Não faço questão. Boa, meu garoto. Ó, já preciso ter soltado a bola já, filho. O que eu gostei foi de Faú, Zé. Faú é foda. Ele falou que o Lula só tá acostumado a deixar as obras tudo incompletas, que é a da picanha. Ele só vem e pica. Ele falou... Ele falou que o Lula só tá ligado. Ele tentou mais com o Jens, né? Ele tentou mais com o Jens, né? Ele tentou mais com o Jens, né? A Yarn, vai vir. Ah, 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 ah. Eu posso ter certeza. É que ele tá acostumado a deixar tudo pela metade, tá ligado? Ele tentou mais com o Jens. Ele tentou mais com o Jens. O Jens. Nossa! Ahh! Faltou sorte agora, Vilani. A trave não ajudou, mas tem que continuar... Vai sair no empate! Tá procurando espaço. Porra mano, o zagueirão me deixou a ponte ali, deu mole demais, achei que ele ia tirar a bola e não tirou não, chutou o vento. Volta! Ah mano, esse cara não pegou bola não, mano. Só doido pra dar uma, só encostadinha pra dar uma pênaltis. Ah, Bernardo! Salva o goleiro cara a cara, Caio! Que defesaça, a bola veio a queimar roupa e ele conseguiu fazer a defesa. Tava de olho, deu o voto, interceptou bem o passe. O Manchester City vai pro ataque. Marcação forte em cima dele. Bola cruzada pra área. Puta que pariu aí. Tá com a mão de dar, né? 3 segundos. E aí Bernardo, você tá um. Finalmente, Laporte. Boa, Laporte. Boa, Laporte. Boa então, velho. Nossa, que cavadinho foi essa, Caiova. Nossa, mano. Muito pouco essa bola não entra, Vilani. Fez tudo certo, deu azar. Aposta é deles. Que cabeça é isso. Segue conduzindo no ataque. Boa, De Bruyne. Não sai o ataque, a bola é da defesa. Tem espaço, pode vir com o contra-ataque. Nossa, bola! Sterling! Que golaço! O jogo era um dois gols de desvantagem. Os números da posse de bola confirmam que a gente tá vendo no jogo, Vilani. Tem um equilíbrio claro. E isso tá contribuindo pro nível do espetáculo. Os dois times estão criando chances, buscando desempate. Tomara que continue assim até o final. Tava de olho, Delbote senta esse picota. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Estelarme. Estelarme. Pegou o goleiro. Na trave, voltou. Pra fazer, pra desempatar. Chega pra travar. Um pouco mais e a bola tinha entrado, Vilani. Mas não pode parar de tentar o gol da vitória. Boa. Ainda mais se a defesa continuar dando brecha. Se a defesa continuar dando brecha. Boa. 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 Interceptado, boa leidura de jogo. O Lietz tem espaço pra avançar pela ala, quero ver. É pra desempatar, atenção, né. , Dudinho. E ele demora para cima. É, dele só. Ah, juiz. Talvez tinha um zagueiro seu ali também. Eu falo sem estar no lance. Esse é pegar aquela bola ali. O bola foi na frente. Obrigado! Boa, Cancel. Boa, Laporte! Consegue o desarme Passe em profundidade A defesa coaga Marreio Não, não é que o Pato Póli não Mas ele fica parado ali, ele pega a bola Eu tentei que deixar ele parado ainda É o melhor cara que a gente tá no contra-terrinho Que graça Recomeça o jogo Vai perdendo o Lidl até aqui O Manchester City vai pro ataque Pressão Recupera a bola do ataque Olha o Isele Milani O que é isso? Ele se estica a todos Em vez de captura pra salvar o time Cruzamento Veio fechado demais, bora faixa Para o goleiro Bola no Marês O que é isso? Vou jogar Olha Vai carregando no ataque É pra fazer Nossa Essa Essa você me arregaçou Você foi bem Tirou meu espaço E ainda Desequilibrou ainda Ali era só um pouquinho Que você ia fazer pênalti Ali Era só um pouquinho que você ia fazer pênalti Ali O cara Como que esses caras Dá espaço assim O zagueiro tava ali Ele saiu do lance Olha o Rafa O que não Acho que só o Comito Só o Comito Olha o Comito Você é monstro Vai o escanteio Tentou afastar o cruzamento Não deu Segue o lance Olha o goleiro O que foi? Passou na minha frente Você não viu mais o jogo do jogador Que tá me na bola? O zagueiro cansa de fazer isso comigo Que linda bola Que linda bola É do Manchester City 4 a 2 No placar Não tá faltando Como hoje Chega bem Para retomar a posse de bola Na defesa Sterling Com liberdade Ele pode arrancar pela ponta Mares carrega Cortou a zaga Sensacional Eu tenho Exatamente O acabal Direto pro adversário Cara a cara Pra fazer Você sabe quem tá falando? Não Boa Sander pro pênis Otário Otário O que é que ele disse? Ela foi Sua Ei Imagine Dragons O que é que ele disse? Traduz música mesmo Ajuda muito Já era no Mareza Não era aqui no meio No Debronho Nossa, esse cara ainda chegou primeiro ainda Boa Cancelo Você matou Linda bola Mareza Mareza Não há mais tempo para a reação Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila Que falta é essa? Ele matou o ataque Cancelo passa a jogar pendurado Amarelo para ele Sterling com liberdade Ele pode arrancar pela ponta Errou Para fora Cara, a cara Ele estava sozinho E dessa distância Não tem desculpa Vilani Ele deu uma engrossada mesmo Valoriza a posse Procure espaço Boa leitura do lance Corta bem o passe A marcação veio mal Deixa eu passar Para lá Tirou demais Na matira colocada Mano, meu Deus Que espaço que é isso? Não, eu não sei disso Vem descendo em direção ao gol Puxou rindo Não, mas eu não fiz esse Esse para trás não Peguei Vitor Nós defendeu igual o Vitor, Zé Ah, mas sobrou no seu pé Essa música É só que vai entrar em mão Fim de jogo Perdem fora de casa Passamos a Belou